E aí 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 Que susto achei que ele tinha E aí E aí Nossa dosada segura Mentira Que ele morreu Não acredito, morreu por sangramento Nossa Vitória Nossa Bazucada Nossa Peguei Segura Que susto que você me deu, cara Vai tomar Vai tomar Vai tomar na cabecinha Mentira Vai tomar Matei Nossa Quis dar empada Nossa Cuidado Foi É Correu Bum Hihihi Cabum Matei Nossa Toda usada Seguindo